Existiu essa especulação de algumas pessoas, criando assim uma certa instabilidade, uma certa insegurança sobre a minha pré-candidatura e a pré-candidatura do doutor Cível Mendes como o meu vice. Mas isso é uma coisa que eu entendo que está superada. Eu venho tendo contatos frequentes com o Zé Filho e agora esse final de semana tivemos uma ampla conversa, depois disso visitamos a cidade de São Félix juntos, eu, ele e o Wilson Martins, que é pré-candidato ao Senado da República. Ontem fomos ao Albertão assistir o jogo do River contra o Piauí e foi uma apoteose, o povo todo aplaudindo a todos nós e principalmente o Zé Filho pela decisão de abrir o Albertão ao futebol piauiense. Hoje estaremos juntos, novamente em visita ao Teatro 4 de setembro e eu acho que as coisas agora daqui para frente vão se acalmar. O Zé Filho tem um papel importantíssimo nessa eleição, ele é o condutor de toda esta grande aliança que nós compusemos no estado do Piauí e eu acho que é uma aliança forte, que tem bons propósitos, né, pessoas imbuídas do melhor sentimento para a gente fazer uma bela campanha, que nós só podemos falar nisso depois da convenção e se Deus ajudar o povo a compreender a nossa mensagem e depositar a confiança na gente, poder depois fazer uma boa campanha e um bom governo no estado do Piauí. Todos nós estamos, assim, muito bem impressionados e muito contentes com o grande desenvolvimento que tem tido ultimamente em Parnaíba. Quando eu digo Parnaíba, estou me referindo a toda a região do extremo norte do estado do Piauí, mas especialmente Parnaíba. Quer dizer, nos últimos anos, Parnaíba tem dado saltos importantíssimos no sentido do desenvolvimento. Então, toda vez que a gente vai a Parnaíba, a gente percebe o quanto a região está se desenvolvendo. Então, Parnaíba hoje é um dos polos educacionais mais importantes do estado do Piauí. Então, Parnaíba está se tornando uma cidade universitária e isso tem grandes consequências, grandes repercussões, não só para Parnaíba, mas para todo o estado do Piauí. O turismo sempre foi a nossa grande bandeira, a nossa grande expectativa. E a nossa ideia é de que o nosso turismo do litoral norte, que é um dos mais belos do país, você não encontra, em poucas regiões do mundo, você encontra uma praia tão belas quanto as praias que nós temos, um delta que nós temos e uma água morna que nós temos. Porque na maior parte do globo da Terra, você encontra, às vezes, praias belíssimas, mas você não pode entrar na água porque a água é gelada. E isso ocorre na grande parte dos países e aqui não, nós temos uma aguinha, uma água morna que todo mundo gosta de tomar banho e de curtir. Tem um outro aspecto também, que eu acho relevante, que é a questão da energia eólica. Isso é uma energia que hoje o mundo está ávido por ela, energia limpa, energia renovável, energia não poluente. E Parnaíba está contribuindo, quando eu digo Parnaíba, é toda a região do extremo norte. E está contribuindo para o desenvolvimento não só do Piauí, mas do Brasil, com essa energia tão boa, que é a energia dos ventos, energia eólica. Mas tem um aspecto que esse me toca em particular, a mim e ao doutor Silvio, que nós somos médicos, com a longa experiência nessa área. E a gente vê aqui todo dia, Carol, esse problema aqui da questão da urgência de saúde aqui em Teresina. O HUT, que é um hospital de urgência que está completamente estrangulado. Não tem a menor condições de atender a demanda de saúde de urgência que tem no estado do Piauí. A gente, quando viaja, encontra dezenas de ambulâncias que vêm do interior, tanto do sul quanto do norte, aqui afluindo para a capital. E isso nós temos que tomar uma providência urgente para estancar com isso daí. Nenhuma solução nós encontraremos para Teresina se nós não passarmos a resolver o problema na origem. Então, a nossa ideia, minha e do Silvio, se o povo do Piauí nos confiar o próximo mandato, é a gente fazer em algumas regiões polos educacionais, polos de saúde, tão importante quanto o polo educacional que tem hoje em Parnaíba, para que os problemas de saúde de toda a região do extremo norte do estado sejam resolvidos em Parnaíba. E não precisa ir via Teresina. Então, tirando Teresina, quais são as duas regiões mais populosas do Piauí? Parnaíba e Picos. Então, nós já tomamos essa decisão. Quer dizer, quando nós, mais uma vez, se Deus nos permitir, se o povo nos honrar com a sua confiança de governarmos o estado do Piauí, nós já tomamos a decisão de fazer um HUT, que não vai se chamar HUT, porque é o Hospital de Urgência de Teresina, mas seria um HUP, um Hospital de Urgência em Parnaíba, desenvolver o polo de saúde em Parnaíba, para todos os problemas de saúde da região norte não precisarem vir para Teresina. Então, a pessoa tem um problema em Piracuruca, tem Cocal, tem Joaquim Pires, vai para onde? Vai para Parnaíba. Por quê? Porque Parnaíba vai ser dotado de uma infraestrutura de saúde tão importante quanto Teresina, para não precisar as pessoas virem para cá. Aí nós estaremos resolvendo o problema de saúde de todo o extremo norte do estado e estaremos resolvendo o problema de saúde de Teresina também, porque Teresina, se você fala com o prefeito Firmino, ele está puxando os cabelos, porque além da população de Teresina que ele tem que atender, tem que atender a população do interior do estado e ainda tem que atender a população que vem do interior do Maranhão, às vezes até do Tocantins, às vezes até do Pará. Vem gente para atender aqui em Teresina, porque Teresina é um polo de saúde muito importante. Então, essa é uma definição que nós tomamos, que entendemos que vai ser muito importante para Parnaíba. Hoje o problema de energia, eu reputo como o problema número um e mais urgente do Piauí. Ninguém suporta mais as oscilações e queda de tensões que tem na nossa rede. As pessoas estão perdendo os seus eletrodomésticos, por causa, estão queimando, por causa exatamente dessas oscilações que está tendo. E as interrupções frequentes. Parnaíba, inclusive, no final de ano, no Réveillon, anos atrás, há poucos anos, teve uma queda de, uma falta de energia, que foi um caos. Então, esse é um problema que nós estamos equacionando junto com o governador Zé Filho. Tivemos já várias audiências. Tivemos uma audiência com o vice-presidente da República, o Michel Temer, que é do nosso partido, do meu partido e do Zé Filho, o PMDB. Ele se comprometeu e já agiu em procurar resolver o problema, junto ao ministro Lobão, que é também do PMDB, e junto à presidenta Dilma Rousseff. E mais ainda, esta semana, nós estivemos toda a bancada do Piauí, coordenado pelo nosso vice-governador José Filho, com o ministro Aloysio Mercadante, da Casa Civil, e o ministro Edson Lobão, os dois juntos. E lá nós dissemos, com toda a franqueza, com toda a clareza, olha, mais de dez vezes nós tratamos esse assunto. Não dá mais para suportar. Pedimos, inclusive, que a presidenta Dilma, que vinha aqui no dia seguinte para o Piauí, pudesse anunciar as medidas urgentes para serem tomadas, para resolver o problema de energia, que virou um caos no Piauí. A nossa presidenta Dilma, no seu pronunciamento, se comprometeu de público, com o povo do Piauí, de resolver o mais rapidamente este problema. Então, o que está acontecendo? A nossa CEPISA era uma empresa estadual, no governo Monsanto, ela foi federalizada, e essa federalização, ao invés de melhorar, não melhorou os nossos serviços, porque aumentou muito o consumo de energia e a Eletrobras não teve os investimentos necessários para acompanhar este aumento, este incremento de consumo de energia. Então, nós estamos hoje numa situação mais precária do que quando nós entregamos a CEPISA à Eletrobras. E o problema da GESPISA que você fala é outro problema crônico que vem se arrastando no estado do Piauí. No governo Wilson Martins, houve várias propostas, entendimentos com o prefeito Firmino, mas terminaram não chegando a nenhuma conclusão. Eu digo aqui para vocês que tornar os serviços públicos mais confiáveis, mais eficientes, é a nossa grande meta. Então, eu e o Silvio, que temos experiência administrativa, o Silvio foi prefeito de Teresina por duas oportunidades, foi presidente da Fundação Municipal de Saúde aqui em Teresina, quer dizer, um secretário de saúde do município, sempre saiu da administração municipal com elevadíssimos índices de aprovação. Eu fui presidente do IAPEP, que tive uma experiência muito boa nessa área de saúde, fui secretário de Agricultura, e a nossa experiência é de aproximar o governo das pessoas. É fazer um governo mais próximo das pessoas, que as pessoas possam ser ouvidas, as pessoas possam participar, as pessoas possam opinar, mas, sobretudo, tornar os serviços públicos mais eficientes. Essa tradição da indústria no Piauí sempre foi de Parnaíba. Parnaíba foi o primeiro polo industrial do Piauí. Eu ainda, quando criança, me recordo que tinha um sabonete que a gente usava, que era fabricado em Parnaíba. E esse sabonete, esse sabão, era exportado para todo o Brasil. Tem o polo lá de medicamentos, tinha o polo da cera de Carnaúba, da exportação da cera de Carnaúba. Então, Parnaíba sempre foi, esteve na vanguarda da industrialização do Piauí. O grosso do dinheiro que circula no Piauí é o dinheiro que vem de Brasília, que vem do governo federal. Então, o dinheiro que movimenta a economia do Piauí é o dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, é o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, do Programa de Saúde da Família, do Fundeb, do INSS, dos aposentados do INSS, do Fundo Rural e do Bolsa Família. Todo esse dinheiro que circula no Piauí, ele vem de Brasília. Só que o dinheiro não para aqui. O dinheiro vem e entra no Piauí, movimenta a nossa economia. Mas, quando você compra um carro, o dinheiro vai para São Paulo. Quando você compra um sapato, o dinheiro vai para o Rio Grande do Sul. Quando você compra um coco, um coco, que é uma coisa simples de produzir, o dinheiro vai para o Ceará. Quando você compra uma laranja, o dinheiro vai para a Seripe. Quando você compra um apacaxi, o dinheiro vai para a Paraíba. Então, o dinheirinho do Piauí, que é pouco, que vem de fora, quando chega aqui, evapora de novo, vai para fora. Por quê? Porque a nossa produção é muito pequena. Então, nós temos que fazer uma política que nós já temos, mas uma política muito mais efetiva, muito mais profunda, muito mais planejada, muito mais dinâmica, para a atração de investimentos, para gerar emprego, para gerar renda, e empregar as pessoas aqui no Piauí, dar a oportunidade, e não precisar as pessoas irem para fora para sustentar as suas famílias. Deputado, passe sua mensagem para o litoral piauiense. Bom, o litoral é a parte do Estado que mais nos encanta. Quando a gente pensa em Parnaíba, Luiz Corrêa, o delta do Parnaíba, isso toca os nossos corações. Então, qual é o piauiense que não gostaria de visitar as belas praias do Piauí, de visitar o delta, um dos mais importantes do mundo, que é essa coisa belíssima, esse patrimônio que nós temos. Mas, como eu disse antes, o povo de Parnaíba está de parabéns. Porque Parnaíba sempre foi um polo industrial, sempre foi um polo comercial, um polo de grande desenvolvimento da região do extremo norte do Piauí, mas Parnaíba é hoje um polo educacional dos mais importantes do Piauí. A exceção, evidentemente, de Teresina. E esse polo educacional transformou Parnaíba numa cidade universitária. Então, uma cidade intelectualizada, uma cidade que está preparando os nossos jovens para ter um futuro mais garantido, um futuro mais promissor do que sempre nós tivemos. Mas, o nosso compromisso com o extremo norte do estado do Piauí é promover serviços públicos de qualidade. A educação que vamos estimular cada vez mais, mas, principalmente, a nossa meta prioritária é a questão da saúde. Porque a saúde, hoje, está num nível de que quem não tem recurso, de que quem não tem um plano de saúde, se tiver um problema de saúde, ele tem um grande problema pela frente. Porque os serviços públicos de saúde nem de longe corresponde à necessidade da população. Então, Parnaíba é nosso propósito, meu e do doutor Silvio Mendes, que é o meu pré-candidato a vice. Se o povo nos confiar a missão honrosa de governar o Piauí, nós transformaremos Parnaíba num dos polos de saúde mais importantes do Piauí. vamos lutar pela nossa energia eólica, vamos lutar pela industrialização para gerar emprego e renda para os piauienses e vamos lutar por uma infraestrutura melhor para promover cada vez mais a grande expectativa dessa região, que é o turismo, que cresce no mundo inteiro em progressão geométrica, porque o mundo inteiro as pessoas estão ganhando mais, estão vivendo melhor e está sobrando um pouco de recurso para as pessoas aplicarem no lazer, na diversão e naturalmente que todo mundo gosta de um turismo e o turismo mais importante do Piauí, em verdade, é o turismo da região do extremo norte que engloba toda a região de Parnaíba.